TV Artilheiro O Felipe, após a conquista da Copa do Nordeste, volta o foco do Campeonato Brasileiro, duas partidas fora de casa. Era um jogo que muitos esperavam que seria na decisão da Copa do Nordeste. Não foi. O conflito agora vai ser pelo Campeonato Brasileiro. Como é que está essa situação pós-título para encarar esse Bahia? Está de ressaca ainda? Bom, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivenciando todo esse momento com o Fortaleza. Estou aqui há menos de dois meses e já participar de um título mesmo que não dentro de campo, mas participando ali nos treinamentos, junto com o grupo. Então foi um título muito importante, mas já viramos a chave. A gente também, para ser bem sincero, a gente esperava também o Bahia na final. Isso era um confronto que era esperado tanto pela gente como pela imprensa e a torcida. mas o CRB fez valer a sua força também. Chegou com méritos na final e isso já mudou a chave. Agora é pensar no Bahia no Campeonato Brasileiro. O professor Voivoda ontem já deixou bem claro isso, que as comemorações já se interromperam. Agora é foco total no Campeonato Brasileiro na equipe do Bahia. Felipe, Jonathan, Campeonato Brasileiro. Duas equipes nordestinas. Isso é bom para o futebol do Nordeste e acabou a torta com a Copa do Nordeste? Com certeza. É uma equipe que vem se consolidando cada vez mais no cenário nacional, que é a equipe do Bahia. O Fortaleza também tem crescido bastante durante as competições, tanto nacionais como internacionais. e isso mostra que a força do Nordeste está cada vez mais forte, está cada vez mais alavancando o cenário no futebol nacional. Então, é um espetáculo, é um clássico nordestino e esperamos fazer uma grande partida e sair de lá com resultado positivo, que é os três pontos. Felipe, a gente sabe que clássico contra o Bahia é um clássico nordestino. É extremamente importante o Fortaleza ficar atento até para, nessa primeira metade do Campeonato Brasileiro, terminar o primeiro turno bem. Eu acho que é o principal objetivo do Fortaleza nesse momento. Com certeza. O nosso foco principal tem que ser o Campeonato Brasileiro. É a competição mais importante no cenário nacional, que leva a campeonatos internacionais e é o que deixa o clube estável, o clube consolidado. Então, a gente tem que estar com foco total agora nesse Campeonato Brasileiro, porque a competição da Sul-Americana só volta para a gente lá para agosto. Então, a gente tem que fazer valer a nossa força, fazer valer o trabalho que tem feito o Voivoda junto com o grupo, um grupo que tem merecido conquistar essas vitórias. E estou certeza que vai ser um jogo muito importante lá em Salvador e a gente está preparado. Felipe, são dois jogos fora de casa, é uma sequência importante. Temos aí o Bahia amanhã, o Cuiabá no domingo. O Bahia vem de um empate relevante fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Cuiabá aplicou 5x2 no Criciúma. Queria que você fizesse um recorte, já que o Leão não volta mais para cá, vai para Cuiabá depois de Salvador. Dessa situação em geral, são dois jogos fora de casa, como que vocês estão encarando? O Fortaleza não perdeu ainda na competição, quer manter essa invencibilidade para quem sabe voltar semana que vem no Castelão e buscar voos maiores, quem sabe aproximar-se do G6. Bom, como eu falei anteriormente, já passou a Copa do Nordeste, agora o foco do Atlético é no Campeonato Brasileiro. A equipe do Bahia é uma equipe que tem se consolidado nesse início de brasileiro, um dos líderes ali, que está brigando lá em cima da tabela, mas a gente sabe também que a gente tem algumas rodadas para se fazer, que foi a equipe contra a equipe do Criciúma, que teve que ser cancelada pelas questões da Copa do Nordeste. E agora é focar nesse jogo do Bahia, jogo difícil, jogo que a gente tem que estar atento e tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida amanhã lá em Salvador. E em seguida, depois pensar na equipe do Cuiabá, primeiramente o professor Voivoda, ele coloca como meta o próximo jogo, então o foco está especificamente na equipe do Bahia. Como lidar com os vários desfalques? Não é só o Fortaleza que está tendo esses desfalques, quase todos os times, por conta das convocações para a Copa América, mas o caso de vocês, tem o Kusevich, tem o Kevin, mas também tem os atletas que estão machucados e o Moisés é mais um que entra para essa lista. Como lidar com isso, já que o grupo é acostumado a rodar bastante, o Voivoda faz muito isso? Bom, é difícil isso, a gente queria que está contando com todo mundo dentro de campo, ali está apto para o professor Voivoda escolher as melhores opções, mas o Fortaleza hoje tem um elenco muito forte, então eu acredito que quem estiver dentro de campo amanhã, até a gente não sabe ainda quem vai entrar, porque vai ter esse treino de hoje, ele ainda não formou nada ali ainda, mas que a gente está preparado, tenho certeza que quem estiver dentro de campo vai dar conta do recado. a gente também fica feliz pelos alguns desfalques na questão pessoal do atleta, que teve o caso do Kevin, do Kusevich, e eu tenho certeza que eles estão muito felizes também de estar representando as suas seleções, também do Leoporto, que é um cara que vem crescendo muito dentro do clube, que está na seleção brasileira, então eu acredito que a equipe está preparada, independente dos desfalques, o elenco é muito bom, é muito forte, e a gente está preparado para fazer essa parte contra o Bahia. e a gente está preparado TV Artilheiro e aí e aí e aqui